E o número de animais domésticos abandonados no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas, é alto, tanto que os docentes e servidores da unidade do campus 2 tiveram que formar uma comissão para alimentar os cães e gatos. A reportagem é do Israel Espíndola. Quem transita pelo campus 2 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, já está acostumada em dividir o espaço com eles. São gatos e cachorros que foram abandonados no campus da Universidade. A população de animais abandonados é grande, tanto é que foi preciso criar uma comissão para cuidar desses bichos, como explica a professora de enfermagem, Hilda Stefani. No ano de 2022, a direção criou uma comissão para o manejo do bem-estar dos animais domésticos aqui do campus, porque há muitos anos nós já vimos cuidando desses animais. Foram animais inicialmente abandonados aqui e nós, alguns professores, alguns técnicos de laboratório e técnicos administrativos começaram a cuidar, mas de uma forma, assim, não oficial, não institucionalizada. Então, castrávamos, alimentávamos, hidratávamos. E aí, o trabalho dessa comissão, criada em 2022, resultou na criação de um projeto de extensão, denominado Manejo para o Bem-Estar de Animais Domésticos em Ambiente Universitário. A professora Hilda explica que atualmente 35 pessoas participam do projeto de extensão. Elas são divididas em equipes e cada uma é responsável por um serviço que busca levar o bem-estar aos animais. Então, nós temos a equipe da alimentação e hidratação, que cuida da higiene, troca água todos os dias dos bebedouros para que não haja criação de mosquitos, que possam transmitir doenças. Nós temos a comissão, a equipe de saúde, que cuida da vacinação, de levar para o veterinário, se for necessário. Nós temos a comissão de estimativa e castração, temos uma equipe de educação ambiental e de incentivo à adoção responsável, e temos a equipe de captação de recursos. A população de felinos aqui no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul já chegou a ser 50. Atualmente, são 40 gatos e 3 cachorros. O que não diminuiu são as despesas. Por mês, são gastos mais de R$ 2 mil. A coordenadora explica que o projeto conseguiu um meio legal para a captação de recursos para o manejo desses animais. Captar recursos ainda não é muito simples, principalmente porque aqui é uma instituição federal e nós temos que tomar cuidado com a legalização disso. Mas agora nós já encontramos um meio legal de conseguir receber até dinheiro. Recebemos ração também, ontem mesmo nós ganhamos ração, mas também agora vamos ter uma forma de receber em dinheiro, e claro, prestando contas, com livro caixa, tudo. Então hoje nós temos em torno de 40 gatos e 3 cachorros. Nos corredores do campus, facilmente você encontrará um espaço dedicado aos animais, ração, água e até uma cama para eles. Gatos e cachorros que foram abandonados por seus donos, por outro lado, os animais domésticos encontraram o campus da Universidade Federal de Três Lagos, o lar, onde recebem muito mais que alimentação, carinho e cuidado. Os acadêmicos que logo ingressam à universidade até gostam de ver os bichinhos transitando pelos corredores. A acadêmica do curso de Direito Lavínia explica que a presença do bichinho acaba fazendo bem para os estudantes. Olha, sinceramente, eu acho que de alguma forma eles ajudam o nosso bem-estar, porque ter animais na faculdade faz bem para a gente, é uma forma de ter mais harmonia entre os estudantes. Os animais de estimação acabam tocando no coração das pessoas. A acadêmica Laysa se sente sensibilizada com a causa e será mais uma para atuar na arrecadação e doações para os bichinhos. Já eu, nossa, eu queria muito um gato, só que agora não tem como, mas eu sempre vejo aqui os gatinhos e tal, eu brinco com eles, alguma coisa assim. Mas eu acho bem importante, igual eu escutei ela falando sobre a doação, porque realmente agora está fazendo mais frio aqui, né? Então, sempre vê eles por aqui, eles embaixo dos bancos, alguma coisa assim. E este convívio entre acadêmicos e os animais não é uma exclusividade do campus de Três Lagoas. De acordo com a professora Ailda, outras instituições de ensino superior também têm projetos semelhantes a esse que está sendo executado na cidade. Ela explica que o projeto não é para receber animais abandonados. Eu já estava achando que isso é muito, mas em outras universidades, por exemplo, em Fortaleza tem um projeto desse, eles têm 60 cachorros e um bosque, as cachorras ficam parindo no bosque, então não tem, né? Os nossos já estão todos castrados e... Uma preocupação nossa é que a comunidade pense que aqui é para receber animais, e não é. Eu gostaria de aproveitar o espaço para esclarecer. Nós não recebemos animais, então não é para pegar o animal abandonado na rua e trazer para cá. Aí existem outros serviços, a zoonose, as protetoras, que também são sobrecarregadas, a gente sabe. Aqui, esse projeto é para cuidar dos que estão aqui.